E aí galerinha, beleza? Tô meio ausente aí, né? Contei pra você postar vídeo, mas eu vou explicar pra vocês por que eu tomei ausente. Tá chovendo direto aqui, cara. Olha só isso aí, cara. Olha a nuvem lá na frente. Então embarque comigo nessa e vamos voar, cara. Vamos voar literalmente. Galerinha, o negócio é o seguinte. Vamos indo pra frente aqui. Embarque comigo nessa aí e vamos voar. Já vamos chegar lambendo aqui, ó. Vou tocar o estico pra frente aqui e vamos passar bem pertinho aqui, ó. Passar, nossa senhora, que show de bola. Tô comendo aquelas nuvens lá na frente, cara. Eu tô achando que eu vou pegar chuva aí. Mas vamos tentar. Vou mostrar pra vocês aqui o lugar aqui. Da onde eu decolei lá é onde eu moro. E aqui é a parte de trás aqui de casa aqui, ó. Aqui do lado aqui era uma roça de milho. Já colheram aí. E eu tô vendo que tem umas terras aqui e não tinha isso aqui, cara. Não sei se despejaram aí. Não sei o que que tá acontecendo aí. Opa! Já vi dois caras lá, ó. Vamos lá dar uma pentelhada, né? Ó, os caras ali tão pescando. Acabaram de chegar do serviço, né? Tão até com a roupa de serviço ainda, ó. Ó, vão chegando pertinho. Fico imaginando o que que os caras pensam, cara. Chega um drone aqui do nada. Fica aqui olhando. Opa! O cara já pegou o caniço lá. Será que vai jogar linha em mim? Não, né? Ó, fica olhando. Imaginando o que que esse drone tá fazendo aqui, né, cara? O que que os caras pensam? Ó, puxou o caniço ali. Eu achei que ia pegar um peixe ali, mas não pegou nada. Ó, os caras pescando ali, ó. Tão até com a roupa de serviço vinha. Era aí dar uma pescadinha. Só que pelo visto aí parece que não tem nada, né? Será que tem alguma coisa nesse rio aí, cara? Acho que não, né? Pois é, carinho. Vamos indo pra frente aqui. Vou mostrar pra vocês esse lugar aqui atrás. Opa! Pera aí que tem fio aqui na frente aqui, cara. É um fio grosso ainda, né? Vamos subir aqui e passar por cima. Passar por cima por quê, né, cara? Mas melhor passar pelo meio aqui, ó. Se dá pra passar pelo meio, por que que nós vamos passar por cima? Só mirar bem certinho aqui, devagarzinho. Ó. Ó, aqui agora é só indo pra frente, ó. Tira o dedo do outro stick e coloca só pra frente, ó. Passou tranquilo, ó. Pois é, galerinha. Vamos dar uma voltinha aqui atrás nesse... Nesses eucaliptos aqui, ou seja, nessa mata aqui, ó. Vamos passar. Eu gosto desse estilo de voo. Olha aqui, cara. Olha que show isso aqui, ó. Voou um passarinho ali, ó. Nossa, assim, ó. Cortei um galinho ali. Olha que da hora isso aqui, cara. A partir do momento que o cara calça esse óculos, é show, cara. Todo mundo aí que tem vontade devia ter essa experiência. É muito da hora isso aqui. Vocês viram de onde é que eu saí, né? Só que parece literalmente que eu tô aqui. Vamos chegando aqui. Vamos costurando isso aqui tudo aqui. Vamos voar baixinho aqui, ó. Olha que da hora esse estilo de voo aqui, cara. Muito louco, né? A natureza é show, cara. Vamos chegando aqui, ó. Pode notar, pode perceber aí que eu tô mais baixo do que a Copa das Árvias, ó. Só que eu botei em rover, né? Se porventura eu perder o sinal aqui, ele vai ficar pairado aí. Aí eu subo em cima do muro, subo em cima do telhado pra recuperar o sinal de volta, né? Ó, vamos passar do ladinho aqui. Nossa Senhora, que show, né? Olha que loucura isso aqui, cara. Esse estilo de voo aqui é top, cara. Olha o temporal que tá se armando lá na frente, lá. Ô, doido, meu. Tô achando que eu vou virar a volta aqui. Pera aí. Eu não tô gostando desse... Acho que tá armando um temporal aí, né? Então, vou fazer a volta aqui. E eu acho que nós vamos calçar o dedão daqui, cara. Vamos voltar embora porque vai chover. Aqui tá chovendo direto, cara. Por isso que ficou esse tempo aí sem postar vídeo aí no canal. E por conta da chuva. É chuva direto aqui. Daí não dá pra voar, não tem como. Aí hoje... Deu uma limpadinha no tempo aí. Eu aproveitei, peguei o drone e vamos voar, né? Só que eu tô achando que eu vou... Será que dá pra passar aqui no meio? Pera aí, deixa eu ver. Ó, acho que dá, cara. Mas, pera aí. Não, eu não vou passar. Porque eu não tô afim de vir buscar o drone aqui, né? É complicado que ela passar ali. Tem que ter um pouquinho de desapego pra passar ali no meio. Nossa Senhora, passou lambendo ali. Olha que legal esse estilo de voo, cara. Passar em cima da Copa das Árvias assim, ó. O cara vai onde o cara quer, né? É só ver um buraquinho que passa o drone e o cara passa, cara. Lógico que tem que ter um certo desapego aí, né? Não pode ter, ó. Passei um do ladinho aqui, ó. Nossa Senhora, que show esse estilo de voo, cara. Vou ver se eu acho um lugarzinho aqui pra nós descer. Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que aqui dá. Tem um lugarzinho aqui que dá pra nós descer, ó. Vamos descendo, vamos descendo até ver onde dá aqui. Ó, temos pra baixo da Copa das Árvias, ó. Vamos indo devagarzinho. Deixa eu ver se dá pra descer lá por baixo, né? Não, acho que é meio arriscado, né? Esse tempo... Nossa Senhora, acho que arranquei ali um galho ali agora. Olha que da hora isso aqui, cara. E o ventinho aí tá soprando, ó. Opa! Tem uma hora que dá uma deslizadinha, mas isso aí é normal. Vamos indo pra frente aqui. Olha o temporal que tá se armando aí. O fio tá ali na frente. Aquele fio que eu passei, o posto tá ali, ó. Só não dá de ver o fio, ó. Eu não tô conseguindo ver o fio aqui agora. O que acontece? Já que eu não tô vendo o fio, eu vou baixar bem. Né? E eu sei que daí eu passo por baixo do fio, né? Eu não sei onde é que tá aqueles caras que estavam pescando, cara. Não sei se é por aqui. Ó, vamos bem baixinho. Ah, tá ali. Agora dá de ver os fios, ó. Tá ali os fios, ó. Vamos passar... Opa! Já pingou na minha lente aí, cara. Nossa Senhora. Será que vou pegar chuva, cara? Opa! Será que os caras não tão aqui? Se os caras tivessem ali, nós iamos dar um... Opa! Agora a chuva comeu solta aí. Vamos embora, galera. Vou tocar o dedão pra frente aqui. Vamos vazar daqui. Porque eu tô vendo que vai dar PT aqui. Olha a chuvarada, cara. Eu não imaginava que ia chover, cara. Fui ali rapidinho pra fazer esse vídeo pra vocês e não imaginava. Pois é, galerinha. Quem gostou do vídeo aí, toca o dedão no like aí. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário aí. Beijo no coração de todos aí. Fui! Tchau!